Olá, amigos do canal! Sejam bem-vindos. Hoje, noite de gira, tá legal? Quero que você esteja bem. Participe conosco nesse momento, buscando assim a realização do que você pede. Se você tem um outro pedido, acende a vela e siga nesse momento, buscando assim a sua paz e a concentração para você ter espiritualidade amiga te ajudando, te envolvendo. Quem tiver alguma pergunta, qualquer comentário, deixe embaixo na sessão de comentários que rapidamente nós vamos te responder. E te convido, caso você não seja inscrito no nosso canal, se inscrever, clique no sininho para ser devidamente avisado de todos os novos vídeos. E importante, faz uma consulta conosco, o número está passando embaixo, o WhatsApp 5532-99184-8102. Iremos tratar de amarração, trazer a pessoa amada, buscar a paz resolvendo uma coisa para você, um parque de prosperidade e aquilo que você precisa, para tirar essas lágrimas, tirar essa situação de indecisão e ruim em você. Vamos ao ritual de hoje, nessa gira que nós vamos fazer juntos, nós vamos fazer nesse momento. Como já foi pedido, um pedacinho de papel branco e uma linhazinha preta, eu quero que você faça o seguinte, escreva o nome da pessoa que você deseja dominar, deseja que essa pessoa te obedeça. E acima de tudo, deseja que essa pessoa pare de te perseguir e brigar com você, tá legal? Você vai escrever o nome nesse momento, vamos entrar nessa energia que eu desejo que esteja com você, com o poder e a força do Exu Arranca Toco, tá? Esse Exu Poderoso vai ajudar você hoje a realizar isso que você quer com toda a propriedade, com toda a vontade, tá? Escreveu o nome. Então agora, a linha preta que eu estou com ela aqui, você vai fazer o seguinte, você vai dar só uma dobrinha nesse papel e vai passar a linha sete vezes. Uma, você vai passar a linha na sua direção porque você quer dominar a pessoa. Veja, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Nesse momento, quero que você segure esse papel com a sua mão direita. Segure com a sua mão direita, desejo com o Exu Arranca Toco. Laroyê, Exu Arranca Toco, Exu Arranca Toco é Mojubá. Desejo que a sua presença ajude a pessoa, concentre toda a energia correndo a gira para que esse nome que está no papel, com cada um, com o seu objetivo e a sua vontade, haja força, toda a força da falange, toda a força da sua presença para que essa pessoa obedeça. Pare de perseguir. Pare nesse momento de buscar situações de humilhação, buscar situações de contrariedade, qualquer coisa que seja ruim a essa pessoa que vos pede. Pronto, feito isso, esse papelzinho que você tem na sua mão agora consagrado, você vai colocar na palmilha do seu pé esquerdo, se você usa tênis ou sapato, se for possível, se você usa sandália ou outra coisa, coloque por dentro da meia, coloque no pé esquerdo. Onde você for andar, esteja com esse papelzinho. Ele sim vai se despedaçar, a linha também vai se desfigurar. Quando isso acontecer, você vai em algum lugar onde tem uma natureza, pode ser um mato-mato, pode ser um jardim, pode ser uma planta, uma árvore, vai deixar lá e vai concentrar pedindo novamente no sua fé que o Exu Arrancatouco te ajude, tá legal? Você fez isso, aí você está sentindo assim, poxa, eu quero fazer novamente, você pode fazer sim, está consagrado esse ritual feito nesse momento com a gente, com você, com toda energia, com a presença da espiritualidade, daqui a pouco teremos o Exu Arrancatouco na nossa gira e vamos concentrar as oferendas pedindo para que todos que foram nesse momento, nesse instante, assim, desejosos de realizar um objetivo, sejam concluídos. Meu nome é pai André Silva, eu desejo que você tenha tido toda a graça, toda a energia nesse momento muito bom nosso e que essa quarta-feira seja muito boa para você, onde você estiver. Desejando uma consulta, faça sim a consulta, está aqui o número passando aqui embaixo, 5532991848102, desejo de todo o coração que você seja atendido com toda a espiritualidade amiga, axé para você. Obrigado. Obrigado.